O que acontece com seu corpo ao tomar ômega 3? O ômega 3 é muito importante para o nosso corpo. Mas você sabe tudo o que acontece com o nosso corpo ao tomar ômega 3 todos os dias? Então vem com a gente e já se inscreva no canal! Os dois principais tipos de ácidos graxos são gordura saturada e gordura insaturada. A gordura insaturada se decompõe ainda em gordura poliinsaturada e gordura monoinsaturada. Esses são termos que você costuma ver nos rótulos nutricionais. Os ácidos graxos são moléculas químicas em forma de cadeia composta de átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio. Os átomos de carbono formam a espinha dorsal da cadeia, como os átomos de oxigênio e hidrogênio presos às ranhuras disponíveis. Uma gordura saturada não tem mais espaços abertos. Uma gordura monoinsaturada tem uma fenda aberta. Uma gordura poliinsaturada possui mais de uma fenda aberta. As gorduras saturadas são às vezes conhecidas como gorduras ruins ou não saudáveis, porque aumentam o risco de certas doenças, como doenças cardíacas e derrames. As gorduras insaturadas, as poliinsaturadas e monoinsaturadas, são consideradas gorduras boas ou saudáveis, porque apoiam a saúde do coração quando usadas com moderação. Os ômega 3, como forma de gordura poliinsaturada, são alternativas mais saudáveis à gordura saturada em sua dieta. Os ácidos graxos ômega 3 ajudam todas as células do corpo a funcionar como deveriam. Eles são uma parte vital das membranas celulares, ajudando a fornecer estrutura e apoio às interações entre as células. Embora sejam importantes para todas as células, os ômega 3 estão concentrados em altos níveis nas células dos olhos e do cérebro. Os ácidos graxos ômega 3 são bons para você? Os ácidos graxos ômega 3 podem reduzir o risco de doenças cardiovasculares quando consumidos como parte de sua dieta. Em geral, é melhor optar por fontes alimentares, como peixes, em vez de comprimidos. Suplementos dietéticos de ômega 3 podem trazer alguns benefícios para indivíduos selecionados. Quando se trata de pílula de óleo de peixe, é importante não se autoprescrever. Nunca tome suplementos de venda livre sem falar primeiro com seu médico. Seu médico, incluindo seu prestador de cuidados primários ou cardiologista, pode prescrever suplementos dietéticos com base em suas características de risco e níveis lipídicos. Alguns suplementos, dependendo da dosagem, podem interferir com alguns de seus medicamentos prescritos, causar efeitos colaterais desagradáveis, aumentar o risco de fibrilação atrial, aumento do risco de sangramento se estiver tomando medicamentos antiplaquetários ou anticoagulantes. Além disso, diferentes suplementos contêm diferentes formulações de ácidos graxos ômega 3. Algumas dessas formulações não apresentam benefícios comprovados para a saúde do coração. No geral, os ensaios clínicos sobre os benefícios dos suplementos de ômega 3 apresentam resultados mistos. Alguns dos estudos mostram que os suplementos de ômega 3 ajudam a proteger o coração, enquanto os outros não mostram nenhum benefício. Isso pode ser devido às variações nos métodos de pesquisa, como quantidades de dosagem, formulações de ômega 3 e pacientes incluídos no estudo. À medida que os pesquisadores continuam a explorar esse tópico, as orientações e recomendações podem mudar. Já falamos um pouco sobre o que é o ômega 3 e para o que ele funciona. Agora vamos descobrir o que acontece com seu corpo ao tomar todos os dias. Número 10 Pode reduzir os sintomas de TDAH em crianças O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH, é um distúrbio comportamental caracterizado por desatenção, hiperatividade e impulsividade. Algumas pesquisas descobriram que crianças com TDAH têm níveis mais baixos de ácidos graxos ômega 3 no sangue do que aqueles sem TDAH. Além do mais, vários estudos mais antigos sugerem que os suplementos de ômega 3 podem ajudar a reduzir os sintomas do TDAH. Em particular, os ômega 3 podem ajudar a melhorar a desatenção e a conclusão de tarefas. Eles também podem diminuir a hiperatividade, impulsividade, inquietação e agressão. No entanto, são necessárias mais pesquisas, pois outros estudos não encontraram nenhum benefício da suplementação de ômega 3 nos sintomas de TDAH. Antes da gente continuar, preciso apresentar o meu guia prático para hipertrofiar. É um método validado para ganhar massa muscular 3 vezes mais rápido. O link do guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 9. Pode beneficiar a depressão e ansiedade. A depressão é um dos transtornos mentais mais comuns no mundo. Os sintomas geralmente incluem tristeza, letargia e perda geral de interesse pela vida. A ansiedade, outro distúrbio comum, é caracterizada por sentimentos de medo, pânico e inquietação. Curiosamente, estudos indicam que pessoas que consomem ômega 3 regularmente têm menos probabilidade de ter depressão. Além do mais, estudos em pessoas com depressão e ansiedade sugerem que os suplementos de ômega 3 podem melhorar os sintomas. Existem três tipos de ácidos graxos ômega 3. Ácido alfa-linolênico, o ALA, ácido eicosapentaenóico, o EPA e ácido docozaexanóico, o THA. Dos três, o EPA parece ser o mais benéfico para a depressão. Número 8. Pode ajudar a prevenir o câncer. O câncer é uma das principais causas de morte nos Estados Unidos. E há muito se afirma que os ácidos graxos ômega 3 reduzem o risco de certos tipos de câncer. Na verdade, alguns estudos mais antigos mostram que as pessoas que consomem mais ômega 3 têm um risco de até 55% menor de câncer de cólon. Além disso, o consumo de ômega 3 está associado a um risco reduzido de câncer de próstata e de mama em alguns estudos mais antigos. No entanto, nem todos os estudos relataram os mesmos resultados. Número 7. Pode reduzir os sintomas da síndrome metabólica. A síndrome metabólica é um conjunto de condições. Inclui obesidade central, também conhecida como gordura da barriga, bem como pressão alta, triglicerídeos elevados, açúcar elevado no sangue e níveis baixos de colesterol HDL. O bom é um grande problema de saúde pública porque aumenta o risco de muitas outras doenças, incluindo doenças cardíacas e diabetes. Algumas pesquisas sugerem que os ácidos graxos ômega 3 podem ajudar a melhorar os níveis de açúcar no sangue, a inflamação e os fatores de risco de doenças cardíacas em pessoas com síndrome metabólica. Número 6. Pode melhorar os fatores de risco para doenças cardíacas. Ataques cardíacos e derrames são as principais causas de morte no mundo. Décadas atrás, os pesquisadores observaram que as comunidades que comiam peixes apresentavam taxas muito mais baixas dessas doenças. Posteriormente, isso foi associado ao consumo de ômega 3. Desde então, os ácidos graxos ômega 3 têm sido associados a inúmeros benefícios para a saúde do coração. Esses benefícios incluem triglicerídeos. Os ômega 3 podem reduzir significativamente os níveis de triglicerídeos, colesterol HDL. Alguns estudos mais antigos sugerem que o ômega 3 pode aumentar os níveis de colesterol HDL. O bom. Coágulos sanguíneos. Os ômega 3 podem impedir que as plaquetas sanguíneas se agrupem. Isso ajuda a prevenir a formação de coágulos sanguíneos prejudiciais, de acordo com algumas pesquisas mais antigas. Inflamação. Os ômega 3 reduzem a produção de algumas substâncias liberadas durante a resposta inflamatória do corpo. Para algumas pessoas, o ômega 3 também pode reduzir o colesterol LDL, o ruim. No entanto, as evidências são contraditórias, pois alguns estudos constataram aumentos nos níveis de colesterol LDL. Apesar desses efeitos benéficos sobre os fatores de risco de doenças cardíacas, não há evidências convincentes de que os suplementos de ômega 3 possam prevenir ataques cardíacos ou derrames. E muitos estudos não encontraram nenhum benefício. Número 5. Saúde cerebral. Pode melhorar a função cognitiva, promovendo o desenvolvimento do cérebro em crianças e ajudando a manter a função cerebral em adultos. Os ácidos graxos ômega 3 desempenham um papel importante na regulação da função cerebral. Acredita-se que ajudem a proteger as células contra o estresse oxidativo, que pode estar envolvido no desenvolvimento de doenças como a doença de Alzheimer. Uma revisão de 2018 na revista Nutritional Neuroscience concluiu que os ácidos graxos ômega 3 podem ser especialmente benéficos no início da doença de Alzheimer, quando a função cerebral está ligeiramente prejudicada. Alguns estudos mostram que o ômega 3 também pode ajudar a preservar a função cerebral à medida que envelhecemos. Uma revisão de 14 estudos descobriu que os ômega 3 podem afetar positivamente certos aspectos da função cerebral em adultos mais velhos, incluindo memória de curto prazo, função executiva e velocidade de percepção. Além disso, outros estudos concluiu que os ômega 3 podem aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro e melhorar a aprendizagem, memória e o bem-estar cognitivo. Número 4 Regulação do açúcar no sangue Pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue, o que é benéfico para pessoas com diabetes tipo 2. Mesmo que comer mais alimentos ricos em ácidos graxos ômega 3 possa diminuir o risco de ataque cardíaco, isso não parece reduzir o risco de desenvolver diabetes, de acordo com um estudo publicado em 24 de agosto no DBMJ, impulsionados por descobertas anteriores de que esse tipo de gordura saudável pode reduzir o risco de diabetes e melhorar o controle de açúcar no sangue, a glicose, os pesquisadores decidiram aprofundar a questão. Eles revisaram 83 ensaios randomizados envolvendo mais de 120 mil pessoas, com e sem diabetes. Cada teste durou seis meses ou mais. Esses ensaios analisaram se o aumento do consumo de gorduras ômega 3 derivadas de peixes ou plantas, gorduras ômega 6, como as de óleo de soja ou de milho, ou gorduras poliinsaturadas totais, podem ajudar a diminuir a glicose no sangue ou reduzir o risco de desenvolver diabetes. Eles descobriram que aumentar a quantidade de ômega 3, ômega 6 ou gorduras poliinsaturadas totais na dieta durante um período médio de estudo de quase 3 anos não pareceu ter qualquer efeito no metabolismo da glicose ou no risco de diabetes. Não importava se as gorduras saudáveis adicionais vinham de suplementos, alimentos enriquecidos ou alimentos que eram naturalmente ricos nessas gorduras. Número 3. Melhora da qualidade do sono. Pode ajudar a melhorar a qualidade do sono, especialmente em pessoas com insônia. Um estudo da Universidade de Oxford administrou 600 miligramas de DHA durante 16 semanas a 362 crianças, 40% das quais apresentavam problemas de sono. As crianças acrescentaram 58 minutos de sono por noite ao seu tempo de sono e também tiveram menos episódios de vigília. O mesmo estudo incluiu um segundo componente que analisou os níveis sanguíneos de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa ômega 3 e ômega 6. Eles descobriram que níveis mais elevados de DHA no sangue estão significativamente associados a um sono melhor, incluindo menos resistência à hora de dormir, parasonias, como o terror noturno e sonambulismo, e distúrbios do sono. O ácido graxo ômega 3 também regula os níveis de norepinefrina, que é um hormônio do estresse cujos níveis elevados diminuem o sono REM. Outro estudo publicado na Scientific Reports encontrou uma associação entre o consumo regular de peixe e a alta qualidade do sono entre crianças em idade escolar chinesas. Em grande parte como resultado da melhoria do sono, as crianças tiveram pontuações mais altas nos testes de QI. Num estudo de 2014, realizado na Noruega, descobriu-se que participantes adultos do sexo masculino que comeram 300 gramas de salmão do Atlântico três vezes por semana durante seis meses adormeceram mais rapidamente. Número 2 Saúde das articulações Pode reduzir a dor e a rigidez em doenças articulares como a osteoartrite. Como os ômega 3 combatem a inflamação, seu papel no controle da artrite reumatoide tem sido altamente estudado. Estudos com pessoas que tomam suplementos de óleo de peixe ou que comem mais peixes gordurosos descobriram que elas têm menos rigidez matinal, rigidez e dor nas articulações e menos necessidade de medicamentos. Outros estudos recentes detalham como a incorporação de um equilíbrio de ômega 3 e ômega 6 pode ajudar com diferentes tipos de dor. Verificou-se que uma dieta rica em ômega 6 era um fator de risco para a dor inflamatória de artrite, por exemplo, e dor neuropática de doenças como o diabetes. Portanto, reduzir o ômega 6 e aumentar o ômega 3 pode reduzir os dois tipos de dor. Número 1 Melhora da saúde dos ossos Pode aumentar a absorção de cálcio e melhora a saúde dos ossos. Esteoporose e artrite são dois distúrbios comuns que afetam o sistema esquelético. A pesquisa sugere que o ômega 3 pode ajudar a melhorar a resistência óssea, aumentando a quantidade de cálcio nos ossos. Teoricamente, isso deveria levar a uma redução de risco de esteoporose. No entanto, são necessárias mais pesquisas, uma vez que os estudos apresentaram resultados mistos sobre os efeitos dos ácidos graxos ômega 3 na saúde óssea. Os ômega 3 também podem ajudar a tratar a artrite. De acordo com uma revisão de seis estudos, os suplementos de ômega 3 foram capazes de reduzir significativamente a dor em pessoas com osteoartrite, das articulações sinoviais. Você consome ômega 3 no seu dia a dia? Conta pra gente nos comentários!